Música Tem ar condicionado Dá unha pra mamãe cortar A Tata chegou Olha a Tata Ela ficou triste Que o pai foi embora Ela gosta dele Tava feliz pulando até agora Ai o vovô vai embora Eu fico triste Nossa aquela foto Você tirou o print bem na hora Você viu Bem na hora Você tirou o print Não, deixa a mamãe cortar Olha o tamanho da unha da neném Não pode Não pode isso Cortou a unha da Diana? Cortou? Olha que linda Até que a boca suja que tava papando Deu certo, minha filha? Só falta foto, né? De tal, essas coisas Nossa, tô cansada Ainda bem que deu certo E eu tenho que trabalhar Começou a choradeira Não dá pra ganhar dinheiro Ficando em casa No chão solar Não, dá Mas você quer? Não, né? Tchau Nossa, a gente quer morar lá dentro Porque tem ar-condicionado ходит Bem AIS 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 Bac AIS LIV sp Gente, esse vejo desengordurante pra mim Nossa, é muito, muito bom Eu só uso ele Pra limpar o fogão Hum, o pacote desse tá bem caro Bem puxado no mercado Mas Pra mim, pra mim Dura, olha Uns cinco meses Um pacotinho desse daqui E ele é tão gostosinho, esse aqui O sabor de laranja O sabor, aroma Eu confundo sempre o sabor com o aroma Aí eu já tenho aqui, ó Esse Ai, como que é o nome? Esse spray aqui Aí agora eu só compro o Refil Isso é meio chato Pra tirar E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho E aí 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 Bom dia Olha o melo Olha o melo O melo O melo tá meando aqui, ó O melo veio dar bom dia Fala bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Vem Vem cá Vem cá Vem fala bom dia Vem Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Não outra Não, mamãe Outra 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 Que cheiro de babinha Outra Outra E aí Dormiu gostoso? Dormiu gostoso? Vem Amor da mãe Coisa rica Vamos fazer um TT? Vamos fazer um TT pra nenê? Vamos, mamãe Mamãe levantou cedo Fiz um monte de coisa Ó, mamãe vai pôr você aqui um pouquinho Isso, senta Isso Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Tá tossindo? E essa chupeta? Vamos tirar um pouquinho dessa chupeta Vamos tomar um golinho de água Antes de tomar o TT Então Primeiro um golinho de água, né? Um golinho de água Hummm Que gostoso Pra lavar a garganta Hummm Já já a mamãe liga o desenho Deita lá primeiro no colchão Pra tomar o TT Isso, deita Tira a chupeta Isso A Diana adora ver desenho Eu já deixei uma guia aqui só pra ela Que é onde eu coloco os desenhos que ela já tá habituada a ouvir Mas eu sempre coloco primeiro três palavrinhas Aí depois eu deixo tocando os outros Mas eu sempre coloco três palavrinhas primeiro Esse aqui, ó Mamou tudo o TT, amor? Mamou? Vamos tirar a chupeta um pouquinho? Vamos? Vamos tirar a chupeta um pouquinho? Você já fica com essa chupeta demais Isso Vamos brincar agora? Vista Pois o céu É um lindo lugar Tchau Lá for Marla Vem, deixa eu ver Vem, vem 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 Não neguinho Mas lá vai a roupa Eu peguei uma máquina lá na escola Agora eu acabei de cortar Caramba Fininha, parece presunto Você vai Olá Olá Tchau, tchau, tchau. E aí Não vai ficar Vem o caca? Pronto! Pronto!